A água é um dos elementos mais importantes e fundamentais do universo. E sem ela não conseguiríamos sobreviver nem três dias, já que basicamente tudo depende dela para o bom funcionamento. E é justamente por isso que rola toda essa mobilização mundial de economia de água e coisa do tipo. Mas agora, vamos supor que o lugar onde você mora esteja passando por uma mega crise hídrica e vocês tenham que tomar atitudes super rápidas para evitar isso e economizar água de uma maneira bem radical. Em que tipo de solução você pensaria? O básico, né? Tipo tomar banhos mais rápidos, não lavar a calçada com mangueira e coisa do tipo assim, né? Bom, se você pensou exatamente nisso, vai descobrir no vídeo de hoje que em algumas situações isso pode não ser o suficiente. E foi numa dessas que os cientistas de Los Angeles resolveram apelar por uma medida, vamos dizer que no mínimo, inusitada. Mas antes de você descobrir o que é, não esqueça de clicar no like aqui embaixo, se inscreva no canal também se você não faz parte da família, verifica se o sininho está ativo e claro, se prepare. Porque hoje nós veremos a invenção que resolveu o problema da seca em Los Angeles. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Opa, mas espera lá, recado rápido aqui, hein? Se você não sabe, eu tenho um outro canal focado somente em conteúdos que não dariam para postar aqui no Mundo Inverso. Podemos dizer que é um conteúdo extra e estamos com uma meta aí de bater 50 mil inscritos lá. Se você ainda não faz parte do canal lá da Nova Família, corre o primeiro link que está aqui embaixo na descrição. O primeiríssimo, você chega lá, clica, se inscreve no novo canal, ativa o sininho também. Pô, você não vai querer ficar fora da família de lá, não é mesmo? Agora vamos voltar aqui para o vídeo. Como você reagiria se um dia chegasse na sua praia preferida, esperando ali tomar um banho de mar? Mas enquanto vai se aproximando do lugar, vai notando que tem uma coisa meio estranha no horizonte. E daí, quando finalmente chega perto de você, você nota ali que toda aquela água foi transformada em uma gigantesca piscina de bolinhas pretas. Ué, cadê a água? Cadê o imensidão azul? Bom, nesse ponto você provavelmente teria achado tudo muito bizarro, né? Mas o máximo que poderia estar acontecendo é que as autoridades do lugar estariam tomando medidas drásticas para espantar uma baita de uma seca. E se você está se perguntando como transformar um rio em uma piscina de bolinhas poderia ajudar alguma coisa, calma aí que você já vai entender como tudo funciona. Tudo aconteceu quando a cidade de Los Angeles, na Califórnia, enfrentava uma seca tão intensa que foi registrada como a pior em tipo, sei lá, mais de 100 anos. E aí eles apelaram para algumas medidas daquelas bem básicas, tipo fazer uma regulação super rígida da quantidade de água que os moradores poderiam gastar. Essa coisa do tipo aí que todo mundo pensaria em primeiro lugar, sabe? E realmente essas medidas de entrada economizaram pra caramba. Afinal, quando a gente não está prestando atenção, acaba gastando uma quantidade imensa de água com coisa que nem precisa, né? Você sabe do que eu estou falando? Então trate de fazer xixi no banho, tá? Não, brincadeira. Não é bem isso aí, mas é mais ou menos o esquema. E imagina só, se juntar um grupo grande de pessoas economizando uma quantidade que não teria nenhum propósito em ser gasta, bom, acaba fazendo uma diferença bizarra. Quando eu falo bizarra, é bizarra mesmo. Mas infelizmente só economizar água não estava sendo o suficiente, porque a parada era bem mais pesada do que parece. Isso porque a raiz do problema era nos reservatórios, que são os lugares que fornecem a água que vai pra nossa torneira. E é justamente onde tem água em grande quantidade, em céu aberto. A parada é que existem alguns componentes naturais na água que em reação com o sol, pode causar um baita prejuízo. No caso, é o brometo, uma substância que existe naturalmente nos mares, mas também é utilizada como cloro pra tirar a bactéria da água, dos reservatórios, enfim, de tudo que precisa ser previamente tratado. Só que aí ele acaba reagindo com a luz do sol e formando uma substância diferente que se chama bromato. E adivinhe, essa substância, o bromato, é altamente cancerígena. E aí eles começaram a detectar níveis super altos dessa substância na água, que eles mesmos estavam consumindo ali na torneira de casa. E foi justamente isso, última gota d'água, porque a gente tá falando de água, né? Piada literal. Que eles notaram e falaram, pô, a gente tem que acabar com essa situação, não é possível. E também temos que diminuir o máximo o contato da água do reservatório com a luz do sol, né? Porque isso tá causando vários problemas aí. E nisso pensaram em várias soluções diferentes, tipo cobrir com nona e coisa do tipo, mas nenhuma dessas soluções era economicamente viável e quando eram levariam muito tempo pra serem realizadas. E até lá, o estrago já seria bem maior. Foi quando um dos biólogos da equipe responsável pela manutenção do reservatório pensou numa solução que parece muito bizarra e inimaginável. Sabe quando algum amigo seu vem propor uma parada super nada a ver? Que no fundo faz sentido, mas ninguém consegue levar ela a sério porque a ideia realmente é bem cabulosa? Bom, essa provavelmente foi a reação das pessoas que estavam em volta ali quando o biólogo sugeriu que transformasse um reservatório em uma piscina de bolinhas. Cobrindo completamente ela com bolas de plástico pretas. Apesar de parecer muito estranho, e eu concordo com vocês nesse ponto, tá? Com certeza é uma coisa bizarra. Existe toda uma explicação por trás disso. A parada é que todas aquelas outras soluções não eram muito baratas, ao contrário dessas bolinhas aí que custavam 36 centavos a unidade, cara. Era muito barato, né? E enquanto com as outras possíveis iam gastar ali no mínimo 300 milhões de dólares, essa custava apenas 35 milhões, eu digo apenas, porque vai resolver o problema da seca, não é mesmo? Então, assim, de 300 milhões pra 35 milhões, vamos pro 35 milhões, né? O que realmente importa, no final das contas, é que isso realmente funcionou muito bem. Porque além de inibir a produção da substância de Chernobyl lá, ainda fez com que a evaporação da água diminuísse drasticamente. O que, no final das contas, economizou 300 milhões de galões de água por ano. Bom, isso aí é o equivalente pra garantir o abastecimento de água pra mais de 8 mil pessoas durante um ano inteirinho. Pra você ver como economizou água, né? É claro que tiveram algumas questões por trás, né? Tipo, a quantidade de água que se gasta pra fabricar as bolinhas, já que elas são recheadas com água pra ficar boiando ali no reservatório. E também tiveram que colocar na ponta do lápis outras questões de fabricação. Mas como só tinha gente responsável nesse rolê todo, fizeram os cálculos ali e falaram, pô, realmente, o que a gente vai gastar de água pra fabricação dela é muito melhor a longo prazo, né? Que a gente vai economizar muita água. Então, vamos fazer esse negócio aí. Então é isso. Todo mundo ficou feliz e eu vou te contar que dá até vontade de mergulhar numa piscina gigante de bola. Deve ser irado pra caramba, né? Você pula nas bolinhas e ainda tem água, cara. Que coisa sensacional. Mas então é isso, família. Esse foi o vídeo de hoje sobre a invenção que resolveu o problema da seca em Los Angeles. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa solução inusitada. E não esqueça de avaliar o vídeo. Se você gosta de mim, você pode me seguir lá no Instagram. Tem coisas diferentes pra vocês lá também. Nós temos um encontro marcado amanhã aqui no mesmo canal, mesmo horário. Tem um outro canal também, não esquece, hein? Mas com vídeos completamente diferentes, eu garanto pra você. Um abraço e até a próxima.